Eu me chamo Marcelo Neves, José Marcelo Neves. Eu vivo aqui na zona norte da cidade de São Paulo. Eu trabalho há mais de 20 anos na área comercial do segmento médico hospitalar. Eu tenho formação em comunicação social e pós-graduação em docência e ensino técnico. Eu me inscrevi para tentar contribuir na área educacional e na área de eventos no projeto Conebras. Um projeto que eu acredito plenamente por entender que a única maneira de a gente conseguir ter uma perspectiva de mudança de futuro da população é através de uma educação inclusiva, universal e decolonial. Como o projeto Conebras propõe, criar uma escola onde vá ter uma postura decolonial e para a maioria da população que é miscigenada, negra, que não tem acesso à educação ou tem acesso a uma educação de péssima qualidade, que não lhe permite uma perspectiva de futuro. Então, eu estou aqui me apresentando porque acredito muito nesse projeto. Obrigado e até mais. Obrigado e até mais.